Música Para mim é uma honra tão grande estar aqui ao lado do Pastor Vandesim e quero abençoar todos vocês aí em Itaúna Eu sei que essa cidade tão maravilhosa, tão grande também nós estamos aí com um único propósito não de fazer qualquer outra coisa a não ser levar a palavra do Senhor cuidar das ovelhas, abençoá-las e queremos ver Itaúna ser completamente transformada pelo poder do Evangelho É verdade que Itaúna é conhecida pelas suas faculdades coisas assim tão grandes pelo seu povo mas Itaúna deve ser conhecida também como uma cidade chamada Jeová Chamar uma cidade onde Deus está presente nós estamos aí com um único propósito de levar a palavra do Senhor amar as pessoas, cuidar das ovelhas e vocês estão nos assistindo agora eu quero abençoar muito o coração de vocês o pastor está aqui com a esposa com o coração tão cheio de amor para que essa cidade venha realmente aos pés do Senhor Jesus quero abençoá-los, continuem vivendo vivendo assim a igreja, a igreja é família, a igreja é gente mas que possamos aí ter não simplesmente só uma plaga da Lagoinha queremos viver esse ano que é chamado ano da comunhão ainda que começamos tão pouco tempo aí mas vocês que já fazem parte da igreja só que vocês se pousem sempre a bênção a favor do Pai e o pastor tem toda a unção do céu para estar cuidando aí de vocês com tanto zelo, com tanto carinho e um dia, se Deus quiser eu quero chegar aí, não pelo vídeo, viu quero chegar aí de presença mesmo ou se não, você um dia pode chegar até aqui um beijo para todos vocês graça e paz Amém 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 te ouvirei, serei achado de ti, tua sorte eu mudarei, achegas-te a mim, eu também me achegarei, te tomarei em meu colo, novas festes te darei, filho amado.